Ok, meninas, precisamos andar como modelos. Ok, tchau a todos. Tchau, meninas. Tchau, tchau. É, pessoal, tchau. Ô, líderes de torcida, vocês estão de salto? Veja isso. As menininhas estão de salto. Não somos garotinhas, estamos na décima série. Somos líderes de torcida Bunny. Se continuarem a nos chamar desse jeito... Esses saltos aqui vão voar. Oh, estamos com medo. O que aconteceu? Por que estão todos aqui? Vocês podem ir, meninos. Não entendem nossa situação. Nós entendemos. Ô, São Frogs, se vocês chamarem a Diana de menina mais uma vez... Oi, Ana. Ô, Lialia, vocês estarão lidando conosco. Meninas, eu acho que eles mudaram de ideia.